Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos ver por que se usa hexadecimal para representar endereços de memória. Inicialmente a gente vê três facilidades que o hexadecimal nos traz. A primeira delas, e talvez não a mais importante, é que com hexadecimal é possível representar uma maior quantidade de valores por unidade. Então vejam aqui, em decimal, uma unidade em sistema decimal consegue representar até dez valores, o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. São dez valores diferentes que podem ser representados com uma única unidade nesse sistema. Em hexadecimal, uma única unidade pode representar dezesseis valores diferentes, o 0, 1, o 2, o 3, o 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Então para quem não está acostumado, é até esquisito, a letra A representa um número em hexadecimal, que é o que em decimal seria o número 10. Legal. Então com isso, qual é a consequência? Usando o hexadecimal, eu tenho endereço de memórias mais curtos do que se eu usasse em decimal. Então por exemplo aqui, se eu quiser representar um megabyte em decimal, eu preciso de sete unidades para representar um mega. Já se eu usar em hexadecimal, eu preciso só de seis unidades para representar um mega. A segunda vantagem, ou a segunda facilidade, é que em arquitetura de computadores, se usa valores binários. E a aritmética em hexadecimal tende a apresentar valores arredondados quando se trata de limites de valores, que podem ser representados por bits ou por bytes. Eu tenho uma quantidade muito grande de unidades que eu preciso em binário para representar valores em decimal ou hexadecimal. É até fácil fazer a conta. Com uma unidade em binário, eu consigo representar dois valores. Com duas unidades, eu consigo representar quatro valores. Seria 00, 01, 01, 01. Com três unidades, 8. Com quatro unidades, 16. Então vocês percebam que quando a gente trabalha com binário, valores múltiplos de 4, de 8, são muito comuns. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 e assim por diante. O cálculo é fácil. É só elevar a 2, porque é o binário, a quantidade de bits que eu tenho. Então se eu tiver quatro unidades, então 2 elevado a 4, 16. Legal? E o que isso tem a ver com hexadecimal? Se eu tiver quatro unidades de bits para trabalhar, então eu vou poder representar até 16 valores diferentes. Em decimal, 16 eu represento o 1 e o 6. Em hexadecimal, eu represento o número 16 com o 10. Se eu tiver cinco unidades, eu represento 32 valores. Isso em decimal. Em hexadecimal, eu uso o 2 e o 0, o 20. Porque 20 em hexadecimal é 32 em decimal. Se eu tiver 64, em hexadecimal é 40. 128, 80, 256 é 100 e assim por diante. Então fazer aritmética com hexadecimal é mais simples e mais intuitivo quando eu estou trabalhando com números binários. E um terceiro aspecto é que o byte se tornou padrão de unidade em computação. Como 1 byte são 8 bits, então a questão de arredondamento também se aplica aqui. Há outras razões também relacionadas ao que foi explicado aqui, como o tamanho da palavra, o word, em arquitetura de computadores, ou big engine, little engine. Mas o que foi apresentado aqui já é o suficiente para a gente entender que hexadecimal é um sistema numérico conveniente em computação. É isso, pessoal. Então, no próximo vídeo, a gente vai ver como fazer continha com hexadecimal para facilitar a nossa vida nos próximos exercícios que nós vamos fazer. Ok? Um abraço. Tchau. 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 Tchau.